Lançar 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 Minguem 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 Morto 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 Abençoe 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 Debaixo 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 Importam 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 Cripintairo 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 Rota Jota 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 Amizade 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 Juventude 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 Lançar Lançar Ninguém Ninguém Morto Morto Abvençou Abvençou Debaixo Debaixo Importam Importam Carpinteiro Carpinteiro Rota Rota Amizade Amizade Juventude Juventude Repolho 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 Evitar 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 Charme 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 Animado 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 Ansioso 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 Ativo 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 Enganar 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 Nomear 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 Peça 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 Ferro 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 Repolho Repolho Evitar Evitar Charme Charme Animado 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 Ansioso 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 Ativo Ativo Enganar Nomear Peça Ferro Poulo 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 Padronizar 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 Adolescente 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito 工作 Deslizar 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 área, quadro, armação, exercício, exercício, exercício. Levantar, 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 desapontado, desapontado. Desapontado, desapontado. Polo, polo. Padronizar. Padronizar. Adolescente. Adolescente. Que diz respeito. Que diz respeito. Deslizar. Deslizar. Área. Área. Quadro, armação, quadro, armação, exercício, exercício, levantar, levantar, desapontado. 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 Falso. 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 Névoa. 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 Adicionar. 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 Bastante. 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 Lei. 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 Reduzir. 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 Conectar. Com um ouro Com um valor Luta Falso Névoa Névoa Adicionar Bastante Bastante Lei Lei Reduzir Reduzir Conectar Conectar Com um ouro Com um ouro Valor Valor Luta Luta Arrumado 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 Talvez 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 Aventura 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 Palácio 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 Vela 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 Maravilha 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 Acima 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 Joalharia 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Aposta 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 Arrumado Arrumado Talvez Talvez Aventura Aventura Palácio Palácio Vela 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 Maravilha 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 Acima Acima Joalharia 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Aposta Aposta Em voz Em voz Alta Em voz Alta Em voz Em voz Alta Lidar 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 Campanha 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 Parece Parece Parece, 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 parece objetivo, 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 empresa, 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 solo, 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 cintura, 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 personagem, 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 escriturário, 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 em voz alta, em voz alta, lidar, lidar, campanha, 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 parece, 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 objetivo, 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 empresa, empresa, beleza, solo, 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 cintura, 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 e personagem, 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 escriturário, escriturário, ansioso, 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 ans Cebola Entre 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 Culpado 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 Espero 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 Transmissão 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 Nível 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 Legal 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 Falhou 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 Adormecido 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 Ansioso 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 Cebola Cebola Entre 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 Culpado 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 Espero 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 Transmissão smok спosição Terminão Transmissão Nível Nível Legal Legal Falhou Falhou Adormecido Adormecido Solta 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 Roubar 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 Ainda 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 Poder 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 Dívida 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 Castelo 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 Tecnologia 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 Mastigaço 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 Continuar 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 Discutir 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 Solta Solta Roubar Roubar Ainda Poder Poder Dívida Dívida Castelo Castelo Tecnologia Tecnologia Mastigar Mastigar Continuar Continuar Discutir 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 Preparar 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 Campo 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 Folha 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 Língua 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 Rico 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 Estômago 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 Problema 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 Raiz 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 Escavação 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 Fio 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 Preparar Preparar Campo Campo Folha Folha Língua Língua Rico Rico Estômago Estômago Problema Problema Raiz Raiz Escavação Escavação Fio Fio Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Amostra 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 Jornal 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 Militares 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 Possível 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 Vários 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 Todo 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 Médico 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 Machucar 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 Companheiro 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 Pedir Amostra 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 Jornal 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 Militares Militares Possível 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 Vários 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 Todo Todo Médico 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 Machucar 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 Companheiro 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 Carregar 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 Impressionar 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 Falta 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 Aceitar 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 Riqueza 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 Desenvolve 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 Acho 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 Brigo 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 Dividir 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Carregar Carregar Impressionar Impressionar Falta 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 Aceitar 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 Riqueza Riqueza Desenvolve 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 Acho 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 Perigo 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 Dividir 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 Em vez de Em vez de Em vez de Facto 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 Já 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 Marinha 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 Trilho 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 Graduado 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 Forno 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 Hospedeiro 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 Necessário 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 Lindo 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 MANEIRA 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 FACTO FACTO JÁ MARINHA MARINHA TRILHO TRILHO GRADUADO GRADUADO FORNO FORNO HOSPEDEIRO HOSPEDEIRO NECESSÁRIO NECESSÁRIO LINDO 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 MANEIRA MANEIRA DOBRA 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 GUERRA 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 Experimentar 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 Pertencer 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 Nature 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 Reparar 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 Relativo 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 Deserto 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 Querida 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 Cancelar 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 Dobra Dobra Guerra Guerra Experimentar Experimentar Pertencer Pertencer Natureza Natureza Reparar Reparar Relativo Relativo Deserto Deserto Querida Querida Cancelar Cancelar Apesar 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 Local Operar 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 Queimar 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 Crescer 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 Movimento 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 Rabo 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 Pouco 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 Marca 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 Andilu 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 Apesar 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 Local 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 Operar Operar Queimar Carca Queimar control Desimport Movimento Movimento Rabo Rabo Pouco Pouco Marca Marca Ângulo Ângulo Diferente 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 Alarme 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 Criu 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 Tarefa 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 Forma 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 Batida 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 Ninho 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 Frase 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 Admitei Admitei Santiago Admitei Neighbitei Admitei Medio Médio 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 Diferente Diferente Alarme Alarme Criou Criou Tarefa Tarefa Forma Forma Batida Batida Ninho Ninho Frase Frase Admitem Admitem Médio Médio Confortável 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 Retorna 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 Classificação O CLASSIFICAÇÃO 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 Resultado 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 Brilho 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 Exército 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 Relação 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 Diligente 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 Prazo 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 Arco 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 Confortável 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 Retorna Retorna Classificação 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 Resultado Resultado Brilho Brilho Corredores Exército 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 Prazo Arco Arco Travesseiro 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 Coragem 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 Conversação 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 De fato De fato De fato De fato Cheveiro 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 Elementares 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 Multidão 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 Costa 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 Chão 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 Inimigo 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 Travesseiro Travesseiro Coragem Coragem Conversação 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 De fato De fato De fato De fato De fato De fato ELEMENTAR ELEMENTAR Multidão Multidão Costa Costa Chão Inimigo Inimigo Bocejar 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 Salto 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 Confundir 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 Produzir 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 Ilha 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 Orron Orron Horror Horror Célula 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 Nação 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 Amedrontar 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 Bocejar Bocejar Salto Salto Confundir Confundir Produzir Produzir A fronteira A fronteira Ilha Ilha Horror Horror Célula Célula Nação Nação Amedrontar 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 Limora 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 Especialmente 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 Aparecer 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Júnior 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 Colina 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 Diminuir 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 Devo 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 Reunçar 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Demora Especialmente Especialmente Aparecer Aparecer O suficiente O suficiente O suficiente Júnior Júnior Colina Colina Diminuir 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 Confiar em Maconha 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 Lacuna 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 Quadra 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 Plano 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Importante 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 Líquido 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 Gigante 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 Universidade 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 Promessa 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 Maconha Maconha Lacuna Lacuna Quadra Quadra Plano Plano Que vale a pena? Que vale a pena? Importante Importante Ríquido Líquido Gigante Gigante Universidade Universidade Promessa Promessa Vatalia 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 Justa Justa Possivelmente 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 Subir 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 Exemplo 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 Movilia 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 Secum 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 Século Perfeito 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 Planeta 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 Remédio 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 Batalha Batalha Justa 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 Possivelmente Possivelmente Subir Subir Exemplo Exemplo Mobília Mobília Século Século Perfeito 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 Planeta 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 Remédio Remédio Recuperar 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 E saíto E saíto E saíto E saíto Efeito Aceita 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 Exceto 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 Romântico 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 Espaço 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Ladra-o 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 Inteligente 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 Gramática. Recuperar. Recuperar. Efeito. Efeito. Aceita. Aceita. Exceto. Romântico. Romântico. Espaço. Espaço. Em vez. Em vez. Em vez. Em vez. Lábra-o. Lábra-o. Inteligente. Inteligente. Gramática. 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 A. 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 Experiência. 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 Juiz. 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 Conquistar. Conquistar. conquistar conquistar inferno 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 especial 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 unha 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 poema 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 expressar 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 Solitário 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 A A Experiência Juiz Juiz Conquistar Conquistar Inferno Inferno Especial Inferno 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 Solitário Solitário Honra 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 Salve 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 Capaz 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Partida 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 Em linha rita Em linha rita Em linha rita Em linha rita Enquanto 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 Elogio 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 Gritar 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 Amo Comunicidade Comunicidade Monico Comunicidade 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 Capaz Capaz Um negócio Um negócio Partida Partida Em linha Rita Em linha Rita Enquanto Enquanto Elogio Elogio Gritar Gritar Comunidade Comunidade Sentindo-me 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 Real 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 Manga 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 Cansado Cansado Erro 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 Grande 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 Verdade 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 Ganho 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 Quiluroso 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 Interesse 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 Sentindo-me 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 Real Real Manga 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 Cansado Cansado Erro 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 Verdade Verdade Ganho Ganho Queiloroso Queiloroso Interesse Coção 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 Cibonete 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 Honesto 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 Mente 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 Departamento 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 Tender 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 Examinar 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 Dúzia 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 Lavandria 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 Concha 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 Coção 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 Cibonete Cibonete Honesto Honesto Mente 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 Departamento 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 Tender Tender Examinar 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 Dúzia 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 Lavandria 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 Concha Concha Vista 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 Despertar 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 Cidadão 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 Guia Menor 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 Quando 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 Faz 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 Informar 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 Março 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 Propriedade 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 Vista Vista Despertar Despertar Cidadão 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 Guia 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 Menor 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 Quando 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 Faz 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 Informar 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 Março 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 Propriedade Propriedade Público 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 Vista 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 Agulha 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 Preço 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 Lá 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 Tribunal 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 Resposta 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 Aplique Aplique Temperatura 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 Cerebro 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 Público Público Vista 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 Agulha 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 Preço 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 Lá 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 Tribunal 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 Resposta 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 Aplique 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 Temperatura 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 Cerebro 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 Sair Seyri Seyir 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 Po 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 Salário 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 Sofra 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 Comunicar 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 Difícilmente 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 Conjunto 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 Sem 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 Perceber 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 Preguiçoso 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 Sair Sair Pó Pó Salário Salário Sofra Sofra Comunicar Comunicar Dificilmente Dificilmente Conjunto Conjunto Sem Sem Perceber Perceber Preguiçoso Preguiçoso Peso 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 Surdo 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 Visão 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 Dúvida 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 Vista 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 Curioso 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 Tampa 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 Igual 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 Solgav 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 Desajun 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 Piso Piso Surdo Surdo Visão Visão Dúvida Dúvida Lista Lista Curioso Curioso Dúvida iction Tampu ul Esc 2008 Subrock Solgav Solgav Desajun Desejo Gesto 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 Solteiro 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 Focam 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 Cegum 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 Surpresa 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 Sniur 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 Caridad Sniur 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 Gesto Gesto Solteiro Solteiro Foco Foco Cego Cego Surpresa Surpresa Senior Senior Troca Troca Onze Corrigir Corrigir Caridade Caridade Liberdade 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 Liberar 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 Segue 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 Atrás Segue Atrás 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 Calor Piloto 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 Céu 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 O O O O Perdoar 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 Pote 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 Liberdade Liberdade Liberar 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 Segue Segue Atrás 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 seu, ou, ou, perdoar, perdoar, pote, pote, montanha, 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 muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, respeito, 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 proteger, 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 grosseiro, 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 habilidade, 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 tosse, 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 carteira, 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 fundição, 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 momento, 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 montanha, montanha, Muito pequeno, muito pequeno, respeito, respeito, proteger, proteger, grosseiro. Habilidade, habilidade, tosse, tosse, carteira, carteira, fundição, momento, momento, juntos, 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 soltão, soltão, soltão. Solto, soltão, 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 soltão. Ordem, 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 Voz, Voz, Voz. Vantagem, 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 Vantagem. Trabalhos, 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 Trabalhos. Provista, 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 Provista. Cru, 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 Educar, Educar. Educar, Educar, Educar. Juntes, 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 Solto, Solto. Solto, 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 Solto passagem, vantagem, trabalhos, trabalhos, revista, revista, cru, cru, educar, educar, certo, 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 tal, 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 redação, 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 tal, 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 tal Algum lugar em dobro, em dobro, em dobro, em dobro, muito, muito, muito. Viagem, 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 viagem. Costumeiro, costumeiro. Costumeiro, costumeiro. Lama, lama. 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 Certo. 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 Tal. Tal. Redação. Redação. Talzinho. Talzinho. Algum lugar. Algum lugar. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Muito. Viagem Viagem Costumeiro Costumeiro Lama Lama Repetir 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 Complex 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 Repetir 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 aldeia escalar grosso acordado sentir 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 vizinho 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 inicio 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 repetir repetir complexo complexo Capítulo Capítulo Aldeia Aldeia Escalar Escalar Grosso Grosso Acordado Acordado Sentir Sentir Vizinho Vizinho Início Respiração 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 Relaxar 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 Clima 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 Pele Estranho 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 Rocha Rocha Personalizadas 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 Picante, picante, semeante, 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 semeante. Além disso, além disso, além disso, respiração, respiração, relaxar, Relaxar, clima, clima, pele, 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 estranho, estranho, Rocha, rocha, personalizadas, personalizadas, Picante, picante, semeante, Semeante, além disso, além disso, Doença, 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 Significar 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 Capitão 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 Registro 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 Adulto 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 Droga 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 Dentro 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 Mordida 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 Através 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 Alvorcer 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 Doença Doença Significar Significar Capitão Capitão Registro Registro Adulto Adulto Droga Droga Dentro Dentro Mordida 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 Através Através Alvorcer Alvorcer Trabalho 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 Remover 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 Compartilhas 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 Média 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 fluxo 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 comprimido 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 silêncio 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 de várias de várias de várias de várias desafio 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 Pousada 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 Trabalho Remover Remover Compartilhar Compartilhar Média Média Fluxo Fluxo Comprimido Comprimido Silêncio Silêncio De várias De várias Desafio Desafio Pousada Pousada Filme 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 Talento 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 Cruz 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 Anunciar Desenho animado Desenho animado Desenho animado União 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 Senhor 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 Amplo 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 Asa 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 Providenciar 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 Filme Filme Talento 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 Cruz 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 Anunciar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado União União Senhor 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 Amplo 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 Asa 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 Providenciar 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 Comparecer 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 Prejuízo 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 Ate 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 Educavo 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 Uniforme 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 Masculino 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 Acidente 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 Vrota 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 Diário Sólido 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 Comparecer Comparecer Prejuízo Prejuízo Até Até Educado Educado Uniforme Masculino Masculino Acidente Acidente Derrota Derrota Diário Diário Sólido Sólido Vazo Vaso 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 Farinha 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 Oceano 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 Cor Com 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 Esturo 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 Tempo 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 Arma 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 Torção 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 Consultório 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 Descobrir 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 Vaso Vaso Farinha Farinha Oceano Oceano Com 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 Futuro 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 Templo 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 Arma 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 Torção Torção Consultório 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 Descobrir 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 Decidir 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 Entrada 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Areia 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Concurso Reclamar 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 Trimestre 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 Estrutura 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 estrutura, estrutura, decidir, decidir, trigo, trigo, entrada, 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 duas vezes, duas vezes, areia, areia, faculdade, faculdade, concurso, concurso, reclamar, reclamar, trimestre, trimestre, estrutura, estrutura, em, 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 em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Truque. 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 Ataque. 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 Comércio. 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 Eléctricum. 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 Comércio. 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 Prática Embrulho 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 Escopo 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 Em 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 outro lugar Em outro lugar Truque Truque Ataque Ataque Comércio Comércio Elétrico Comércio 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 Embrulho Embrulho Escopo Escopo Maçante 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 Antigo 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 Golpe 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 Inseto 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 Começar 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 Suceder 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 Servir 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 Rezão 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 Lógico 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 Maçante Maçante Antigo 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 Golpe 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 Inseto 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 Começar 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 Suceder 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 Servir 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 Consertar 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 Rezão 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 Estúpido Convidado 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 Rápido 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 Altura 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 Imagina 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 Fundo 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 Explicar 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 Proveja 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 Prazeres 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 Excelente 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 Estúpido Estúpido Convidado Convidado Rápido Rápido Altura Altura Imagina Imagina Fundo Fundo Explicar Explicar Proveja 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 Excelente 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 Obedecer 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 tímido 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 história 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 pressione 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 assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo competir 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 milhares 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 hábito 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 lixo 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 nós nós obedecer 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 tímido tímido do iciones tímido tímida chemós tímida confeder Competir Melhores Melhores Hábito Hábito Lixo Lixo Nós Nós Propósito 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 Dor 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 Vermelho 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Funcionários 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 Tiro 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 Bate-Papo 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 Apertar 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 Tempestade 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 Propósito Propósito Dor Dor Vermelho Vermelho Meio Ambiente Meio Ambiente Funcionários Funcionários Tiro Tiro Bate-Papo Bate-Papo Apertar Apertar Louco 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 Tempestade 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 Imposto Imposto Abaixo 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 Estreira Culpa Culpe Difícil 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 tesouro nunca alma 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 documento 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 recioso 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 adiante 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 imposto imposto abaixo abaixo culpa 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 difícil difícil tesouro 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 nunca 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 alma 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 documento 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 recioso 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 adiante 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 nham 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 mud sombra 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 Grau, ferver, 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 ferver. Fisica, fisica, fisica. Fisica, fisica. Pecots. 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 Premium. 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 Cement. 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 Trovão. 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 Contato. Contato. Nenhum. Nenhum. Sombra. Sombra. Grau. Grau. ING. Ferver. Ferver. Física. 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 busyica. Física. Becoze. Becoze. Epic-a, 57-48 famille. Fecoze. Pecoze. Premium Semente Semente Trovão Trovão Escravo 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 Cultura 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 Conduzir 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 Milhão 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 Aluno 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 Taxa Entirar 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 Multiplicar, multiplicar, emprestar, 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 tratar, 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 escravo, escravo, cultura, cultura, conduzir, conduzir, milhão, milhão, aluno, aluno, taxa, taxa, enterrar, enterrar, multiplicar, 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 emprestar, emprestar, tratar, tratar, ferramenta, 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 morango, 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 orgulhoso, 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 feliz, 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 sociedade, 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 Sentido 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 Casamento 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 Pólo 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 Esforço 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 Dobrar 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 Ferramenta Ferramenta Morango Morango Orgulhoso Orgulhoso Feliz Feliz Sociedade Sociedade Sentido 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 Casamento Casamento Pólo Pólo Esforço 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 Dobrar 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 Equilibrar 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 Corredor 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 Vásico 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 Depressivo 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 Difundido 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 Anjo 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 Região 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 Superfície 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 Balanço Equilibrar Equilibrar A principal Corredor Corredor Básico Básico Depressivo Depressivo Difundido Difundido Anjo Anjo Região Região Superfície Superfície Balanço 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 Balanço